Olá galera, pessoal aí curte o canal Dicas e Pesca, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar agora sobre o freio centrífugo. O freio centrífugo, geralmente você vai encontrar aí nas carretilhas de perfil baixo, nada mais é do que essas buchas aqui, tá? Essas buchas, quando elas estão totalmente, ela está desativada, tá? E assim ela está ativada, para cima estará ativada, ok? Para quem está começando, o ideal é que use as buchas totalmente ativadas, todas ativadas, ok? Por quê? Porque é o melhor jeito de você aprender, como no caso da magnética, para você se situar conforme a isca, tá? No arremesso. Ah, pô, estou arremessando, ela saiu meio curto e tal, é melhor tirar mais uma bucha. Aí você desestrava mais uma bucha. Ah, agora foi mais longo. Aí você solta mais outra bucha. Ah, encabelou! Aí você... Então, você ativa novamente. Quando você tiver bastante prática, você vai desacionando e tal, e você vai melhorando. Conforme vai aumentando o vento, também é obrigado a ligar mais um pouquinho dessas buchinhas aqui. Outro detalhe, uma dica que eu dou, por exemplo, se você vai usar duas buchas ativadas, sempre feche as pontas, né? E coloque as duas ativadas aqui, porque ela vai rodar do modo balanceado. Usar três buchas, quatro buchas, seis... Então, vai cruzando certinho, para que elas não fiquem desbalanceadas no modo de você arremessar, tá? Como ela funciona? Bom, conforme a sua isca sai, ela é ativada na hora em que a isca é lançada, tá? Então, ela faz a função aqui, ó. Ela bate exatamente aqui, ó. Tá? Bem aqui. Ela cria um atrito, é onde ela segura e não deixa dar a cabeleira, ok? Ela gira, ela dá aquela girada, né? Ó, dá aquela girada, encosta nesse tamborzinho aqui, tá? E é onde faz o seu freio centrífugo, ok? Então, fica mais essa dica para vocês, tá? Para quem está iniciando aí no mundo da pesca com carretilhas, né? Mundo da pesca esportiva aí, com a carretilha. Para terminar o temido medo, né? De usar a carretilha. Estando regulada, ela é dificilmente aguardar a cabeleira, ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho